Boa tarde galera, eu vou falar sobre algumas coisas que me deixam furioso com relação a má interpretação da história. A primeira delas é a pessoa ter em mente que a corrupção no Brasil só tem 12 anos. Alguns podem achar hilário, rirem da situação, mas demonstra o total desconhecimento da historiografia brasileira. Quem conhece a história sabe que esse país, desde quando Cabral aportou por essas bandas, já inseriu a corrupção no Brasil. Em segundo lugar, dizer que a ditadura não teve corrupção é algo tão imbecil que me deixa furioso. Porque se não teve corrupção, então essas pessoas provavelmente acham que o Sarney, o Maluf e o José Maria Marim são tudo gente boa, tudo nota 10, pela opinião desses atorados defensores da ditadura. E outra coisa que me deixa furioso é dizer uma pessoa criticar, por exemplo, o socialismo e não sabe qual o socialismo quer criticar, porque há várias vertentes da mesma teoria. O socialismo marximiniano, o socialismo leninista, o socialismo estalinista, o socialismo bolivarianista, o socialismo cristão, entre outros que devido ao desconhecimento histórico, é, pessoas interpretam que todo o esquerdista é defensor de Cuba, defensor da China, defensor da Venezuela, entre outras coisas. Tudo motivado por falta de leitura. Porque um povo que não lê, um povo que não conhece a própria história, é um povo fácil de ser manipulado pelos homens que aqui sempre mandavam e desmandaram nesta jossa. E outra coisa também que me deixa furioso é culpar somente um partido pela corrupção, dizendo que corrupção seria culpa somente do PT. Isso é fanatismo. Corrupção é generalizada. 97% da classe política brasileira é corrupta, ordinária, não vale nada. E é a dura realidade. O que faz um povo menos corrupto, uma nação menos corrupta, é um povo destruído, sobretudo do ponto de vista do conhecimento histórico. Porque quem conhece os erros do passado, jamais repete os mesmos erros no futuro. Consecutivamente, torna-se uma nação mais honesta, mais crítica, ativista. E torna-se uma nação com uma qualidade de vida melhor. E no mais, fiquem todos com Deus e falam galera!